Boa tarde a todos e a todos, solicitamos que ocupem seus lugares para início do evento. Senhoras e senhores, desejamos uma boa tarde a todos que nos honram com as suas presenças. Solicitamos a todos presente a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou mantê-los no módulo silencioso. Neste momento, damos início à abertura do evento Diálogo Cidadão, promovido pelo Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão e Documentos e Memória do Ministério Público, COPLANAMI. Registramos que os interessados em encaminhar perguntas aos participantes poderão fazê-lo pelo e-mail complanami.cnmp.mp.br. Agradecemos as presenças dos conselheiros e ex-conselheiros do CNMP, do presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, dos Procuradores Gerais de Justiça, dos Procuradores de Justiça, dos Subprocuradores Gerais de Justiça, dos Vice-Procuradores Gerais, dos Ouvidores da Secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP nas associações. Nossos sinceros agradecimentos também aos alunos das faculdades Forte e Unieuro aqui presentes. Informamos que o excelentíssimo senhor deputado Ipsim Pinheiro, em razão de motivos pessoais, não pôde comparecer ao presente evento. E também o doutor Eduardo Lúcio Ferrão, por motivos de força maior, também não pôde comparecer. O excelentíssimo senhor deputado Ipsim Pinheiro, em razão de motivos pessoais, não pôde comparecer ao presente evento, mas nos honra com o envio de um depoimento gravado com exibição a seguir. Poste como Constipite, um sentimento tomou conta da minha avaliação daquela hora. Mas esse sentimento só se completou com o tempo, por isso talvez eu não o tenha dividido com os companheiros daquela vivência e daquele trabalho, dentre os quais estão aqui hoje dois dos mais relevantes. o Constipite, Nelson Joubi, e o Constituinte de fato, Eduardo Ferrão. Porque ambos contribuíram decisivamente para a essência de um texto constitucional, o seu conteúdo. O primeiro, como integrante do processo de liderança da Constituinte, junto a Mário Covas, e depois ele próprio, líder, Nelson Joubi. E o segundo, promotor de justiça à época, a quem tentei convocar e obtive a concordância dele para assessorar a nossa bancada na Constituinte e na Câmara dos Deputados. no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e na Constituinte. Falo de Eduardo Ferrão, promotor de justiça à época. E se não fosse uma assinatura, ele não teria se deslocado para Brasília. A assinatura de Ulisses Guimarães, que conseguiu, com seu prestígio, arrancar dos quadros do Ministério Público o Eduardo Ferrão. E depois desta convocação, ele trabalhou junto com o Joubi, assessorando os textos, especialmente dos mais complexos. Por isto, eu nunca dividi com eles esta impressão que agora vou manifestar. Cheguei a Constituinte achando que ela vinha com atraso. estávamos em 87, no início da legislatura, e eu lembrava, então, naquela época, que a bandeira da Constituinte já surgira na década anterior. Lá por 74, o MDB lançava as suas palavras de ordem. Constituinte, anistia e eleição direta. Três palavras de ordem, três pandeiras, que o regime militar definiu como conspiratórias, e não como oposicionistas. E, de fato, elas visavam destruir o regime militar dentro do combate político. Anistia constituinte e eleição direta, pela justeza destas propostas, elas arrastaram o povo brasileiro em 84 da maior campanha da nossa história. Mas este sentimento de que chegava lá com atraso, depois se alterou. Também nunca compartilhei isto com Jobim, nem com Ferrão, nem com outros companheiros. Depois se alterou e passei a achar que, em vez de atrasada, a Constituinte veio cedo demais. Era preciso um tempo de maturação do fim do regime militar com a estabilização dos sentimentos políticos, da necessidade das mudanças e muitas se aceleraram pela sofriguidão com que todos nós festejávamos o fim da ditadura. E aí, aquela Constituinte que me pareceu ter vindo cedo demais, depois me pareceu ter vindo tarde, até que eu concluí que ela veio do tempo certo. Ela não é um texto técnico, ela não é uma construção semântica. A Constituinte e o seu produto, a Constituição, aquela que o Lys levantou e classificou de cidadã, aquela foi uma catarse do sentimento nacional, relegitimando as instituições do país, devolvendo ao Congresso, ao governo e ao judiciário a legitimidade que o regime militar havia subtraído. Por isto, quando lá cheguei em 87, este sentimento foi se alterando. e quando se iniciou o processo de trabalho, eu percebi que estávamos maduros para algumas mudanças importantes. Por exemplo, os direitos individuais, escritos lá no artigo 5º. Por exemplo, os direitos sociais, escritos no artigo 6º. Por outro exemplo, a questão tributária, a questão indígena, a questão da comunicação, muitas novidades. Mas gostaria de consignar neste trigésimo aniversário que talvez a alteração mais importante tenha sido uma que hoje aqui neste ambiente lembramos. A definição do perfil e do papel do Ministério Público. Não diria que foi uma mudança. Foi a mudança mais importante do texto constitucional. Quebramos a ideia mágica de três poderes quando, na verdade, instituições precisam de prerrogativas independentemente do carimbo que carregue. E o Ministério Público, pela sua função essencial no processo penal, pelo seu papel essencial na preservação de direitos, pelo seu papel essencial na definição do uso de prerrogativas, foi a grande transformação feita pelo sistema constitucional. Até porque os direitos sociais já estavam na Constituição de Weimar de 100 anos atrás, 99. Até porque os direitos e garantias individuais estavam bem descritos na Constituição de 46, a nossa. Então, ter conteúdo social, histórico, já não faltaria. agora, a Constituição de um Ministério Público capaz de autonomia e iniciativa, legitimidade e capacidade operacional, ao mesmo tempo, sendo parte do processo criminal, sendo também capaz de preservar a sua imparcialidade técnica na condução dos processos da sua competência. Por tudo isso, nestes 30 anos da Constituinte de 88, lembrar a construção do Ministério Público, lembrar o papel que desempenhei ali, me dá um sentimento de orgulho e de participação coletiva. Lembrar tudo isto, neste momento, me dá a convicção de que todo o nosso texto constitucional vale a pena, mas, sem dúvida, a definição do papel, do perfil e da estrutura do Ministério Público é a grande inovação do Constituinte de 88. E, já por isso, não apenas, mas, já por isso, merece a lembrança feliz que hoje fazemos dos 30 anos decorridos. Neste momento, convidamos ao palco o excelentíssimo conselheiro Marcelo Weidson e o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Fabiano Dallazen, que receberá a placa de homenagem ao deputado Ipsen Pinheiro. do Rio Grande do Sul. Muito bravo. É só uma vela homenagem que nós fazemos aqui a passar as mãos do do Fabio Dallazen, Procurador-Geral do Rio Grande do Sul, não só por ser do Estado do do Ipsen Pinheiro, vejo que hoje aqui está uma tarde muito gaúcho, o presidente da Conamp também é gaúcho, não é? Temos aqui hoje horas gaúcho, mas também porque, desde o início, quando a gente teve essa ideia do diálogo cidadão dos 30 anos de constituinte, Dallazen sempre foi um incentivador e um batalhador para que o doutor Ipsen estivesse aqui. Até poucos dias atrás estava inclusive convencido que ele viria aqui, até no mesmo voo. Então, passou as mãos uma homenagem do nosso comitê, pedindo para que, chegando nas terras gaúchas, passe então as mãos do deputado Ipsen Pinheiro. E aproveito para convidá-lo para ficar aqui conosco. Aqui está. Pode ser. Dando prosseguimento, faremos a leitura do mini currículo do convidado presente, o excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim, formado na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul em ciências jurídicas e sociais. Foi professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Santa Maria em Direito Processual Civil, Introdução à Ciência de Direito e Filosofia do Direito. No magistério, foi professor da Escola Superior de Magistratura da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul, lecionando Direito Processual Civil, Introdução ao Direito e Filosofia do Direito, 1980-1985. Foi deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul para a 48ª Legislatura, 1987 a 1991. Participando dos trabalhos, foi relator substituto na elaboração do Regimento Interno da ANC, suplente da Subcomissão do Poder Legislativo, suplente da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, membro titular da Comissão de Sistematização, relator adjunto da Comissão de Sistematização. Foi nomeado ministro do Superior do Supremo Tribunal Federal por decreto de 7 de abril de 1997 do presidente Fernando Henrique Cardoso, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Francisco Rezeck, havendo tomado posse no dia 15 de abril de 1997. Aposentou-se do Supremo Tribunal Federal do Brasil voluntariamente em 29 de março do ano de 2006, pouco antes do término de seu mandato de presidente da corte. Eu convido para o nosso palco, para dar início à roda de conversa, o excelentíssimo senhor ministro Nelson Jobim. Ministro, só umas palavras primeiras aqui a agradecer enormemente a presença de vossa excelência, agradecer essa conciliação de agendas, de datas, que ele sabia não é, mas para nós era muito importante tê-lo aqui conosco e prestar o seu depoimento. Como eu fui falado, eu queria que é um evento informal, transmitido, o senhor fique inteiramente à vontade para esse bate-papo, para passar essa experiência e crítica desse período que o senhor viveu tão intensamente e que traz reflexos até hoje para a nossa atividade. Obrigado. Bem, eu agradeço o convite a todos, fiquei muito emocionado ouvindo a mensagem do Ibsen, na verdade, diga-se claramente que foi o grande construtor na época dos trabalhos da Constituinte em relação ao texto do Ministério Público. É bom deixar claro que a época se dizia, e eu inclusive dizia isto, que naquele momento, até 88, o Ministério Público era uma espécie de burocrata do direito penal, ou seja, fazia denúncia e na área cível, quando havia intervenção, a experiência que eu tive como advogado, normalmente, os pareceres do Ministério Público naquela época eram de acordo nos termos da lei. Era anulação de casamento, era isso, aquilo, enfim, não havia uma dedicação a esse tipo de assunto. Então, surgiu na época, em 87, já em 86, alguns devem lembrar disso, a moda que veio da Suécia sobre o ombudsman. Então, todo mundo queria, uma grande parte do pessoal em 87, queria criar o ombudsman. O que a gente via que era um equívoco. Então, nós resolvemos exatamente fazer uma fusão daquelas funções que tinha os ombudsman com o Ministério Público, que aí tinha uma condição. Até então, o Ministério Público ou o Procurador Geral da República integrava o gabinete do Presidente da República. Ele era membro do gabinete, era membro do Ministério, participava das reuniões do Ministério. Então, nesse momento, nós, então, achamos que tínhamos que separar isto. Surgiu uma questão curiosa que era tipicamente acadêmica. E você sabe que os acadêmicos gostam que o mundo se comporte conforme as teorias, e não as teorias sejam produzidas pelo mundo. E aí, surgiu um problema, mas vai ter um quarto poder, um terceiro poder, e houve uma discussão levantada, essa discussão de que, ah, mas a triparticipação dos poderes desaparece, eu digo, olha, você vai fazer o seguinte, resolvo isso depois, agora nós vamos criar essa figura, vamos criar essa figura, porque esse assunto de botar nome A ou B, isso aí só complica e não contribui em nada. E o fato é que caminhamos para essa solução. houve uma, deixa eu ver a data que eu não tenho de memória, mas foi no dia 4 de abril, 8 de abril de 1988, em que se apresentou a emenda de fusão, que foi patrocinada pelo Ibsen. Lembrem-se que a comissão de sistematização havia já produzido um texto em relação ao desenho do Ministério Público, afastava o Ministério Público do Poder Executivo, na dependência do Poder Executivo, dava-lhe autonomia, tinha um preço, isto, que era não serem os membros do Ministério Público advogados do Poder Executivo. No início, houve uma certa resistência de alguns setores que pretendiam, principalmente a Procuradoria da República, os procuradores da República, pretendiam se manter como advogados da União, não aceitavam a hipótese de se retirar. Houve uma negociação política nesse momento e se construiu essa solução porque era incompatível você ficar autônomo do Executivo e, ao mesmo tempo, ser advogado do Executivo. Não tinha sentido isso. E aí nós construímos, aliás, o Ibsen, principalmente o Ibsen, construiu uma, construiu esta solução que deu origem à emenda de fusão. O texto que tínhamos aprovado no Ministério, sobre o Ministério Público, na Comissão de Sistematização, acabou sendo superado pela emenda do Centrão, que nós tivemos que fazer uma negociação política no início do processo de plenário, concedeu-se a possibilidade de emenda substitutiva, foi oferecido uma emenda substitutiva global pelo Centrão e, a partir daquele momento, começou a negociação política para ajustar a emenda do Centrão a uma nova realidade. E aí nós conseguimos, o Ibsen, principalmente, conseguiu isso e votou-se no dia 8 de abril de 1988, foi votado, foi apresentada a emenda de fusão. Não foi votada naquele momento porque era um texto muito longo. Pediram ao doutor Ulisses que ele suspendesse a sessão, distribuísse por impresso o texto longo de toda a emenda em relação ao Ministério Público e aí no dia 9 houve o adiamento no dia 9 de abril até que 12 de abril de 1988 essa emenda foi votada a ressalvar dos destaques. E ali também vemos o discurso, principalmente o discurso do deputado Bonifácio de Andrada que traduziu claramente o problema. E a dificuldade alíndia naquele momento era o problema da convivência com a advogacia da União. Porque havia aquele problema da Constituição de Aula da República, lembra-se disso. Então, acabamos transformando a Constituição de Aula da República em AGU, mas havia um grupo que pretendia manter a advogacia com o Ministério Público mas, no fim, acabou vencido no sentido da negociação política. Porque, vejam, a construção de uma Constituição, a construção de um processo legislativo depende de diálogo. Não se pensa não que você consegue atropelar. Você consegue isso assim uma construção, principalmente a complexa. e aí nós tínhamos naquele momento um grande trânsito em termos de diálogos. E aquele diálogo integrava, inclusive, o Ministério Público. Havia uma curiosidade em relação à situação do Poder Judicial, o Lato Senso, porque, enquanto o Ministério Público estadual e o Ministério Público federal se entendiam bem, tinha uma certa, digamos, harmonia nos pontos principais, isso já não acontecia com a magistratura. você tinha a Associação Nacional do Ministério da MP, que é a Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, que, na verdade, não é a dos magistrados brasileiros, é a Associação dos Magistrados Brasileiros Estaduais, tinha a JUF, a Associação dos Juízes Federais, tinha a ANAMATRA, a Associação Trabalhista, e que completavam-se muito com a B, inclusive, em termos específicos, principalmente o Quinto Conceional, essa coisa toda. Mas, no Ministério Público, você tinha entendimento forte, e eu me divertia muito porque tinha o que eu chamava, na época, de um Panzer, o chefe da divisão Panzer na Constituinte era o Araldo Dalpozo, da CONAMP, um promotor de Porto Alegre, de São Paulo, e que era presidente da CONAMP, se não me engano. Então, você tinha o Araldo Dalpozo, tinha um personagem que não aparecia em lugar nenhum, mas que era o grande estrategista, que era o Claudinho Alvarenga, que foi, que fez, enfim, desenhava, e nós conversávamos, porque uma coisa é importante ter presente, que em política, principalmente nesse processo, não se escolhe interlocutor. O interlocutor é o que está na mesa. Tem que falar com todo mundo. Porque se aquela pessoa está ali, ele está legitimado, vai estar a ponto. Não tem nada que estabelecer, digamos, exclusão de personagens. Hoje, nós estamos vivendo um momento diferenciado, que é o momento em que se introduziu uma variável nova na política, que é o ódio e a intolerância. Lá não tínhamos. Nós tínhamos capacidade de conversar. Inclusive, organizávamos a briga. O doutor Ulisses nós havia ensinado de que em política até a raiva é combinada. Porque se não combina a raiva, você não tem essa... E não houve problema na aprovação do Ministério Público. Um problema que houve foi em relação à criação do Conselho. quando nós pretendíamos naquela época já criar o Conselho Nacional da Magistratura e do Ministério Público, houve uma reação. E uma reação curiosa, porque você tem duas posições em se opor a alguma solução. Tem a oposição, digamos, a posição mais infantil e menos elaborada, que é aquela eu sou contra. E aí, tenta derrubar. E tem outro, que é a oposição mais sofisticada, que ocorreu na época, que era, eu não quero que aprove isso, mas não digo que não quero que aprove. Exijo modificações que inviabilizam a aprovação. Então, o que é que aconteceu? Um grupo, principalmente a esquerda, na época, que chamava-se a esquerda, só concordava em votar um conselho que fosse uma espécie de uma plenária popular. os membros do conselho seriam integrados pelos servidores, seriam integrados por associações, seriam integrados, enfim, era uma plenária. Estava na vista, quando apareceu aquela proposta da plenária, eu fui conversar com o líder da época e digo, escuta, então vocês não querem aprovar nada. E ele disse, não é isso mesmo, nós apresentamos esse negócio todo embaralhado, exatamente para não votar e não conseguimos aprovar. Só conseguimos isso com a emenda 45. posteriormente, acho que eu já estou me estendendo demais, vamos fazendo perguntas. Quando chegamos à emenda 45, eu já me encontrava no Supremo, mas, enfim, o parlamento todo eu me dava muito bem com eles, tinha uma grande relação com todos, tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara, eu negociei na época com a relatora Cobra, Zulae Cobra, que era a relatora na Câmara e conseguimos desenhar tanto o Ministério, tanto o Conselho Nacional de Justiça como o Conselho Nacional do Ministério Público. E naquela época havia aquele voluntarismo. Lembra-se que tinha uma palavra que complicava toda a conversa, que era o tal de controle externo. Então, aquela palavra era mágica. Eu sou a favor ou sou contra o controle externo. Mas ninguém dizia o que era isso. até que numa conversa, enfim, num diálogo com alguns colegas do Supremo da época, identificava-se claramente que não havia possibilidade de você estabelecer o que pretendia o chamado controle externo, ter uma maioria de personagens deste Conselho não integrantes da carreira, ou seja, externos da carreira. Então, nós criamos uma grande negociação política para exatamente na Câmara desenhar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Posteriormente, foi, a emenda foi aprovada na Câmara, uma emenda enorme porque envolvia todo o capítulo do Poder Judiciário, todo o título, enfim, todo o capítulo do Poder Judiciário. Aí, o que nós tivemos? Chega no Congresso, chega no Senado. Quando chegou ao Senado, o relator designado foi o José Jorge, o senador José Jorge, que eu sempre mexia muito com ele, dizia que ele era um falso caipira, porque você ia falar com ele, dizia, eu não entendo nada disso, deixa aqui, vamos conversar depois, não tomava posição nenhuma, e aquilo viabilizava o diálogo, porque você começava a identificar, digamos, os conflitos que poderiam existir. E aí, nós tínhamos um problema, digamos, formal muito forte, um problema regimental muito forte. E o problema regimental era o seguinte, o texto tinha vindo da Câmara, se o Senado introduzisse modificações no texto da Câmara, não se aplicava a emenda constitucional a regra da revisão, do caso a revisional. Se a casa, se o Senado modificasse, começava tudo de novo. O texto aprovado no Senado voltava para a Câmara. Aí, se a Câmara modificasse, o texto do Senado voltava para o Senado, não terminava mais mais. Havia aquele pimpom. e no texto, aí, o que nós fizemos? Fizemos várias reuniões, eu estava, eu participava disso, e decidimos, junto com os parlamentares, junto com os líderes do Senado, o que que era incontroverso. Ou seja, aquilo que nós apoiaríamos, teríamos, quando falo incontroverso, é que tínhamos maioria. o que que no Senado aprovaria do texto da Câmara sem mexer? Então, com isso, eu propus, nós propusemos, a, porque, os grandes personagens também na Câmara, às vezes não se percebe, no Senado e na Câmara, são as assessorias legislativas. Você tem que ter circulação, não pode achar que você atropela a assessoria legislativa, porque não atropela. E o grande personagem, tanto na Câmara como no Senado, é o secretário-geral da mesa. que é o que orienta o presidente dos processos possíveis na técnica regimental. Eu conheci um pouco de regimento, aí conversei com o secretário-geral da mesa do Senado, que hoje é membro do Tribunal de Contas, é o Carreiro, o Raimundo Carreiro. E propus o Raimundo Carreiro a seguinte solução. O Raimundo, nós temos aqui um texto complexo aí na Câmara. É a parte do texto vai ser aprovado no Senado sem modificações e outra parte terá modificações. Então, eu propunha que nós fizéssemos que o relator da Comissão de Justiça, o senador José Jorge, fizesse um parecer duplice. Era um parecer único, concluindo com dois textos. Um texto daquilo que o Senado não mexeria na Câmara e outro texto que o Senado mexeria. Porque, evidentemente, eu não podia pretender que o Senado não mexesse em tudo nada. Então, nós separamos, deixamos um produto para emendas e negociamos com os líderes da manutenção do texto A. O texto B seria o grande debate. Carreiro, no início, reagiu um pouco, resistiu. eu convenci, na época, o senador Antônio Carlos Magalhães para esta fórmula, como também o senador, eu acho que era o Sarney, o presidente do Senado na época. Era o Sarney, não é? É, foi o Sarney, aí eu conversei com o presidente Sarney e digo, olha, não tem o que resolver dessa forma, senão vai ser um trabalho inútil. E aí conseguimos exatamente isso com a concordância das lideranças políticas do Senado e com a concordância também da Secretaria Regional da Mesa. que era o Carreiro concordando com o fato. Então, o que que se fez? Votou-se primeiro o texto A. Era o texto em que foram rejeitadas uma série de emendas que foram mantidas, etc. Rejeitou-se as emendas e manteve íntegro o texto A. Quanto ao texto B, aprovou-se emendas, modificou-se, etc. E aí, então, no momento em que encerrada a votação retornava para a Câmara o texto B. E o texto A acabou sendo promulgado que virou a emenda constitucional 45. Ou seja, foi uma construção política decorrente de um diálogo completo com todas as lideranças partidárias. E vejam bem, tinha líderes partidários que, para concordar com a solução de dois textos, exigia que fosse aprovado no texto B alguma modificação no qual eu concordava. porque era a forma pela qual se estabelecia o poder de conseguirmos ficar íntegro o texto A. E aí, nós fizemos uma longa negociação política, contando, inclusive, com o governo. Havia uma objeção do então ministro da Justiça à criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, porque eram, digamos, gêmeos, o então ministro da Justiça muito ligado à Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem se opunha àquilo. Inclusive, as sumas vinculantes, aquelas introduções que foram feitas na Câmara e aprovadas no Senado. Mas aí se fez uma negociação política com ele e se deu espaço. Porque, vejam, quando você tem alguém que seja contrário a uma posição, o que a gente fazia? A gente tinha que dar o espaço para ele marcar a posição. Não pensa, não, que você vai conseguir fazer um calabouca. Não faz. E uma razão é simples. O discurso no Congresso, o discurso no plenário da Câmara, às vezes, fere alguém que não conhece, ou fere grande parte das pessoas que não conhecem o mecanismo, porque fica o deputado ou o senador falando e o plenário não está dando a mínima bola para aquilo. E as pessoas dizem, como? O cidadão está falando, ninguém está ouvindo. É que tem que compreender que a tribuna do Senado não é para falar para o Senado. A tribuna da Câmara não é para falar para os deputados. A tribuna da Câmara é para o sujeito marcar a posição e falar para os personagens que querem ouvi-lo. Ele não se destina a convencer ninguém internamente. Ele se convencina, se destina a que ele marque a sua posição e justifica a sua posição junto às suas bases eleitorais, junto ao seu eleitorado, junto à imprensa, etc., mas não junto aos parlamentares. É por isso que parlamentar não ouve. Não é por desrespeito, é porque o discurso não se destina ao personagem que está na sua frente, destina a outros. É completamente diferente do discurso jurídico e da sustentação oral. Quando você tem sorte que algum ministro ouça a sua sustentação oral, sorte, que não é muito fácil ter essa sorte, você sabe muito bem que o discurso que você tem que fazer é para tentar convencer aqueles que estão lá, embora alguns não ouçam. Ou não é assim? Eu estou enganado? Alguns não ouçam. Vou ouvir tudo e depois tiro um voto escrito e... Bom, o fato é que a construção não é um trabalho individual, do trabalho que se fez em relação ao Ministério Público e principalmente em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque era exatamente o preço da independência. Você estava otorgando poderes ao Poder Judiciário e ao Ministério Público que não tinham no desenho primitivo. Era necessário ter o mecanismo de fiscalização. E eu me recordo eu me diverti muito com essa história porque quando se votou, se aprovou e promulgou essa emenda constitucional número um, antes mesmo, em 1945, antes mesmo, a AMB, Associação dos Humanitários Brasileiros, entrou com a ação de inconstitucionalidade, lembra-se disso? Contra o Conselho, que se estendia ao Conselho Nacional do Ministério Público também. E aí apresentaram a emenda e tal, etc. O relator foi o Peluso, que era um juiz de carreira. E a emenda foi negada, foi julgada constitucional, enfim, a existência dos conselhos, embora com esses membros, exatamente, os membros externos eram menores que os membros da carreira, que isso aqui dava o equilíbrio necessário. depois disso, o Conselho Nacional, o Conselho do Ministério da Magistratura, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução sobre 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 o nepotismo. Editou a resolução sobre o nepotismo, lembra-se disso? Eu era presidente do Conselho na época, porque foi como instalaram o Conselho. Editou uma resolução sobre o nepotismo e, posteriormente, a AMB veio com uma ação declaratória de constitucionalidade da resolução que havia criado o nepotismo. E eu brinquei com o presidente da AMB na época, dizendo o seguinte, é claro, eu estou entendendo, vocês não queriam o Conselho Nacional de Justiça e nem o Conselho Nacional do Ministério Público, porque não queriam essa fiscalização que ele poderia exercer sobre as atividades gerais e a integração, porque o grande objetivo era a integração dos diversos poderes judiciários de distrito-senso que nós tínhamos, o estadual, o federal, etc., o trabalhista. Aí o, agora, esta aqui, vocês estão agora aprovando a emenda, a resolução e concordando com a resolução, porque quem controla a AMB são os juízes de primeiro grau, e juízes de primeiro grau não tem secretário. Foi uma gargalhada geral, vocês estão contra os desembargadores, porque os desembargadores é o que podem a minha parede, vocês não podem, então vocês são contra, então vocês são contra os desembargadores, não são contra o... E aí as coisas foram acontecendo. Agora, eu não me arrependo do fato de ter participado desses incidentes todos, exatamente porque se construiu uma coisa boa, que tem os seus momentos em que fraqueja, tem os momentos em que se afirma, mas faz parte do jogo. E o grande problema é que não ter, digamos, o discurso em relação ao momento de fraqueza, mas síntese do discurso no momento da importância. E vejam, o que é importante é que, em política, em qualquer atividade, a pior coisa do mundo é indiferença. se uma posição de um determinado político produz a indiferença ou a sociedade não reage às posições, seja para aplaudir ou para avaiar, é porque ela é indiferente. E se ela é indiferente, o erro está aqui. Ou seja, somos nós que estamos errados porque produzimos a indiferença. Ou seja, não temos importância. Eu creio que o Conselho Nacional do Ministério Público, como também, enfim, o Conselho Nacional de Justiça, tem essa importância em relação a estabelecer uma consistência administrativa dentro do sistema. Hoje nós temos uma tendência muito ao individualismo. Temos uma tendência muito forte às posições de individualistas de visibilidade. Eu tenho dito, por exemplo, que no Supremo Tribunal a criação da TV Justiça, que foi criada à época por iniciativa do Marco Aurélio, tinha como objetivo transparência. Mas ocorre que a expressão transparência se aproxima muito da visibilidade. Ou seja, a transparência é para que os outros vejam. A visibilidade é para que ser visto. e isso altera substancialmente o comportamento. Mas faz parte do jogo. O que nós temos que ter é a lucidez de que nós não estamos tratando com o tempo histórico da nossa geração, nós estamos tratando com o tempo histórico da nação. E, no caso específico, com o tempo histórico de uma instituição, que é exatamente o Ministério Público, no caso específico, que saiu fortalecido, saiu grandemente fortalecido do processo constituinte de 88, em termos de possibilidade de integrar o cumprimento do processo constitucional. Já foi demais. Perguntem. Podemos passar agora aos colegas aqui, que estão com alguma pergunta, só passando aqui. Como está aqui do lado, por prerrogativo aqui, facilidade, doutor Fábio, doutor Fábio, doutor Fábio, doutor Fábio. Boa tarde, ministro, empresário Marcelo, aos colegas. Ministro, fazendo uma retrospectiva desses 30 anos, o senhor que conheceu por trabalhar profundamente dentro da Casa Legislativa, no Executivo, no Judiciário, e durante esses 30 anos teve um acompanhamento muito próximo no exercício dessas funções dentro do setor público do Ministério Público, da instituição Ministério Público, o crescimento, o amadurecimento. E hoje, no setor privado, também acompanha, na advocacia, acompanha a instituição. Eu lhe indago, inicialmente, o seu sentimento, o que que, nesse novo perfil consolidado a partir da Constituição, e posteriormente, por vários textos legislativos infraconstitucionais que consolidaram o Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, até mais recentemente, Lei de Improbidade Administrativa, até mais recentemente, Estatuto do Idoso. Nesses 30 anos, se o senhor pudesse, com essa experiência dos 30 anos, lá naquela época, projetar esse filme no seu sentimento, o que que foi colocado lá que o Ministério Público não soube aproveitar de potencialidade, e que, ainda hoje, no cenário atual, talvez seja importante o Ministério Público focar no sentido de amadurecimento institucional e de granjear mais legitimidade perante a nossa população. Vejo, faz estabelecer um paralelo com a magistratura. é bom ter presente de que o Ministério Público é agente. A magistratura trata do passado. A ação judicial trata do passado. Você verifica uma conduta passada, verifica a conformidade da conduta passada com a legislação penal, etc, etc, e aplica no futuro uma pena ao indivíduo. o ovo. Com isso, podemos dizer o seguinte, você não constrói o futuro com sentença judicial. Sentença judicial trata do passado. Vamos dar um exemplo. E num assunto atual. Corrupção. Eu creio de que todos esses processos decorrentes da Lava Jato, etc, etc, são fundamentais em relação ao combate à corrupção. Mas, veja, é um combate à corrupção que se deu no passado aplicando-se apenas a personagens no futuro. O problema não é só isto ou exclusivamente isto. E aí que vem uma contribuição que pode ser feita pelo Ministério Público. quando você, digamos, sustenta de que a solução desse problema está exclusivamente no apenamento, você absolutamente está equivocado porque o processo corruptivo surge de estímulos. E aonde está nesses processos todos a identificação dos estímulos que levaram à corrupção. Vamos dar um exemplo. Licitação de obra pública. A licitação é acompanhada pelo projeto básico. O executivo faz o projeto básico e, em cima desse projeto, elabora o edital de licitação. Vai a licitação, a licitação é satisfatória, alguma empresa adjudica, ganha o bilanço e adjudica para si a obra. Aí a empresa vai fazer o projeto executivo. Quando a empresa começa a fazer o projeto executivo, que deveria ser uma mera decorrência do projeto básico, ele verifica-se que o projeto básico é muito distante das necessidades que a obra em si exige decorrente do projeto executivo. Ora, nesse momento surge a necessidade de um aditivo contratual. Abrir o cartório. Abrir o cartório. quem vai fazer o aditivo contatual é a empresa juntamente com os representantes ou os órgãos representantes ou os personagens que representam o poder concedente. Isto é um cartório. Eu não estou dizendo que seja ilegítimo o projeto executivo. Eu estou dizendo que a divergência e a insuficiência do projeto básico vis-à-vis do projeto executivo determina a necessidade de um aditivo contratual tendo em vista o equilíbrio fixo financeiro da obra. Não é isso? Depois, você está realizando a obra. Realizar a obra seja o momento em que precisa ser medida a execução da obra para verificar se a obra está obedecendo o cronograma físico-financeiro da licitação. Quem é que faz essa verificação? É um agente do órgão concedente, não é um terceiro isento. Abriu o cartório. Aí, depois de feita essa medição, surge o momento do empenho e do pagamento. como não tem verba adjudicada àquela obra, surge um terceiro momento, que é o liberação da verba ou do cartório. Ou seja, o que era importante que eu estou dizendo com isso, que se pudesse fazer com lupa, não que o problema do da penamento, do processo criminal, já está andando, vai andando, é outro assunto. Mas saber em casos específicos como aquilo ocorreu, por que ocorreu. Qual foram os estímulos, que o processo, o processo de, vejam, não é claro, porque nós não temos nenhuma possibilidade de pensarmos numa corrupção como sendo algo posto no mundo. Normalmente, isso teria para dizer que a corrupção é, enfim, a entrega de um determinado valor para obter uma conduta do agente, daquele outro personagem, não condizente com aquilo que ele devia fazer. Não é mais ou menos assim? Mas se nós usarmos essa definição ampla, essa definição, nós vamos ter problemas. Pagar o valor para obter do personagem que está recebendo uma conduta diferenciada em relação a você. Não é isso? E quando a gente vai num casamento e paga para o garçom atender melhor a tua mesa, o que é isso? A conduta é a mesma. Mas ninguém diz que é corrupção. Então, você tem três possibilidades. Você tem aquilo que todo mundo concorda, que em concreto se constitui em corrupção, em que, digamos, a elite sustenta a corrupção e a população também. Depois, você tem aquelas posições meio intermediárias, que não fica, que há uma concordância da elite que é corrupção, mas a população acha que não é. E depois, tem aquilo que nem uma e nem outra acha que é. Embora as condutas sejam similares no sentido material. Ou, eu dar dinheiro para alguém fazer um pagamento que me é devido, que é exigido por ele, não é a mesma coisa do que eu dar um pagamento para obter que aquele garçom atenda a minha mesa com privilégios especiais? e quem de nós não fez isso já? Ou seja, eu creio, é meio radicalizado, claro, faz parte do... Eu creio que é necessário, e aí vem uma ação que seria devida, inclusive, pelo próprio Ministério Público, já que da magistratura você não vai obter nada disso, porque a magistratura se satisfaz com a sentença e a função dela é isto, mas o senhor tem a função de promover as ações penais. Ou seja, é ilegítimo ao Ministério Público também ter preocupações de saber as origens dos ilícitos, as causas sociais e econômicas que produzem o ilícito. Lembre-se de uma coisa, a necessidade derruba a proibição. Está proibido, mas havendo a necessidade absoluta, a gente vai fazer alguma coisa para isso. Eu dou um exemplo muito claro, por exemplo, uma experiência que também eu já estive, é que as campanhas eleitorais. Vejam a grande preocupação que a gente tem em relação à receita. Não pode receber isso, não pode receber aquilo, a pessoa não pode dar isso, não pode dar aquilo. Mas eu não vi nenhuma análise sobre as necessidades das despesas. Fez-se algumas proibições em relação a despesas formais, mas em relação à necessidade de um processo eleitoral em termos de financiamento de campanha, não tem. nós nos satisfazemos a criar proibições. Proíbe-se fazer isso, proíbe-se fazer aquilo. Proíbe-se receber isso, proíbe-se receber aquilo. Mas o ambiente fático, o ambiente do mundo que produz a necessidade não é referido. e aí eu pergunto para vocês o seguinte, 20 dias antes da eleição, um candidato a deputado federal, está lá trabalhando na campanha eleitoral, correndo o seu estado todo, não é um deputado, digamos, decorrente de corporações, é um deputado que tem uma, digamos, que eles chamariam de candidato de opinião, etc. Esse personagem vem o seu administrador da campanha e diz, olha, acabou, não temos mais recursos nem para o Santinho, nem para as suas passagens, a sua gasolina do carro para visitar. A pergunta que eu faço é o seguinte, imaginem essa situação hipotética, não há recursos, não dá para continuar e as eleições são daqui a 30 dias. Qual é a resposta que dará o candidato? está suspensa a campanha? Ou diz, o fulano, dá um jeito que depois a gente resolve. Ou não é assim? Então, vejam, se isto é um fato, o grande problema é saber, no exemplo específico do processo eleitoral, quais são as necessidades e por que as necessidades são mais ou são menos? Porque se você reduzir as necessidades de despesa, você reduz a receita. Mas o que a gente faz? A gente estrangula a receita e não examina as necessidades. Não é assim? Ou seja, nós precisamos ir mais a fundo nos processos de ajustamento da própria vida social em termos de entendimento. Hoje, por exemplo, qual é a possibilidade que vocês veem de sentar-se à mesa para um diálogo? normalmente, o diálogo só dá entre pessoas que estão de acordo. Faço um convite para fazer um grande palestra, um troço assim, para ouvir o quê? Ouvir aquilo que querem ouvir. Ou seja, nós vamos chegar ao momento de radicalização e de um processo de intolerância em que o diálogo desaparece. Eu vivi um momento em que o diálogo era fundamental. Se conversava com todo mundo, não havia nenhuma intolerância no diálogo. Hoje, você começa a dizer não, fulano não fala. Pronto, criou o problema. Porque bate numa regra fundamental. Em política, não se escolhe interlocutor. Se a associação dos senhores precisa resolver um problema, tem que conversar com quem? está aí. Independentemente de juízo desclassificatório. Ou não é assim? E hoje, nós estamos num momento difícil em que esse processo de intolerância está agravado. É claro que agora, com a posse do novo governo, nós vamos ter com o novo congresso, nós temos aqueles dois meses fundamentais iniciais, que são os meses em que os vitoriosos derramam a euforia e os derrotados derramam a catarse. E esse momento tem que haver. Ou seja, você tem que dar um espaço para a catarse do derrotado e tem que dar um espaço para a euforia do vitorioso. porque se não tiver esse espaço, você não consegue entendimento lá adiante. E aí, sentar na mesa e tentar construir soluções. Soluções que não passem exclusivamente pelo apenamento. Observem bem, o apenamento é sempre individual. É sempre pessoas que são afastadas. mas as causas não são enfrentadas. Devem ser afastadas, não tem dúvida nenhuma. Mas por que chegou a isso? Não é no sentido de que vão se aproveitar desse fato, mas é para você construir o futuro. Não se constrói o futuro com a retaliação exclusiva do passado. Há uma imensa energia que se queima retalhando o passado. E você não constrói uma coesão de futuro se você pensar que vai construir o futuro com a retaliação do passado. Isso não acontece. Eu creio que vejam, seria uma pretensão maluca e uma vaidade absoluta se eu dissesse para você o que o Ministério Público não aproveitou. Isso não existe. As coisas vão acontecendo. E vamos deixar bem claro, as coisas vão acontecendo, no final vem um analista, vem um acadêmico e faz uma análise conjuntural daquela situação em Topal. E aí estabelece que as pessoas pensaram quando começaram a fazer que aquilo ia se conduzir daquela forma, etc. Eu vou contar uma história real. Em 1987, quando nós estávamos discutindo o regimento interno da Constituinte, o Fernando Henrique era senador de São Paulo e era líder do PMDB no Senado. E foi indicado pelo doutor Ulisses como relator do regimento interno. Eu trabalhei com ele muito tempo. Eu era um amanuense, nesse caso, escrevia, não tinha poder político decisório. Bem, aí, vamos fazer o regimento, tal, monta-se um mecanismo, lá montamos um mecanismo, houve uma série de imprevistos, inviabilizou um modelo, inviabilizou outro por questões políticas, uma porque o governo era frágil e, portanto, não dava para admitir que fosse enviado um projeto do governo para a Assembleia. de outra parte, os deputados não queriam a criação de uma grande comissão para elaborar um projeto para ser votado pelo plenário, porque aí tu terias constituinte de primeira e de segunda categoria, etc. Bom, aí se faz a montagem. Aí, quando estava fazendo a montagem, estava lá, uma montagem do regimento ajustado àquelas necessidades que nós tínhamos à época. Mas era isso. Aí, num determinado momento, diz o Fernando Henrique, diz, olha, a previsão dos direitos e garantias individuais, por exemplo, nas constituições brasileiras, sempre foi em torno do artigo 140, 145, lá adiante. Primeiro, você desenhava o Estado, depois você entrava nos direitos individuais. Aí, o Fernando diz assim, escuta, não é bom a gente trazer esses direitos individuais para frente? Por quê? Porque, observa, nós vamos botar os direitos individuais que são programáticos. depois, nós vamos ter votações na ordem econômica, na ordem social, em que as coisas vão ser mais agudas. Se nós votarmos primeiro os direitos e garantias individuais, nós vamos criar, aprovarmos o texto no primeiro momento, num segundo momento, lá adiante, quando fosse votar a ordem econômica, a ordem social, principalmente, você já tem regras prévias, aprovadas, que podem conduzir à prejudicialidade das emendas lá adiante. E aconteceu isso. Nós levantamos todo o assunto, deixamos pronta uma série de emendas, um debate infernal, mas aprovamos coisas nos direitos e garantias individuais. Ou seja, a locação, a topografia, a topologia dos direitos garantidos na Constituição em primeiro lugar, não tinha nada a ver com o privilégio dos direitos humanos, etc, etc, que nós estivéssemos preocupados com isso. Não, não, era uma questão política e instrumental. Votamos isso, o debate vai ser genérico, quando chega lá, adiante, olha, essa matéria não pode ser mais discutida. Ela contradiz, ela fez exatamente isso. Bom, aí nós vamos... Vendeu o livro, hein? Hã? Vendeu o livro, dizia. Ah, sim, aí veio gente afirando que os constituintes de 1988 mostraram a trazer para primeiro base da Constituição, a primeiro capítulo, o primeiro título dos direitos garantidos de idade, mostrando compromisso com o cidadão, etc, etc. O problema é o seguinte, é que as pessoas ouvem isso depois, aqueles que participaram da situação, afastam as razões reais, porque a versão é muito melhor que a realidade. Isso aconteceu comigo num negócio lá na USP, no Largo de São Francisco, tinha os professores mexicanos e começaram a fazer os elogios e tinha um sujeito do meu lado, colega nosso, que tinha que trabalhar naquele assunto, e dizia assim, ô Nelson, eu estou gostando dessa versão, acho que eu vou ficar com isso aqui. Eles estão dizendo que nós somos sábios, é melhor a gente dizer que somos sábios mesmo. E aí vira, vira a verdade, é verdade, não é assim? Não há nenhum projeto nisso, você tem situações circunstanciais que depois a academia monta como aquilo fosse uma grande, uma grande montagem pensada antes, não acontece. Daí por quê? O que a gente precisa ter é real compromisso com o presente e a identificação dos prejuízos para o futuro. Ponto. Os grandes projetos de nós nos reunimos para criar um mecanismo. Observem bem, lembra-se daquela história dos constituintes originários e derivados? Então, o pessoal começava a chamar, ah, os deputados, os senadores, de 1988, são os constituintes originários e tal, e depois terão os derivados, que é o novo congresso, não sei o quê. Só que uma coisa curiosa, o processo histórico não aceita esse tipo de coisa, não há invenção. porque, vejam, quem é que convocou a constituinte? Foi a emenda constitucional votada pelos deputados, senadores, que foram eleitos com base na emenda constitucional número 1, de 1969. Ali você tinha, naquele congresso, você tinha deputados que haviam sido eleitos em 1982, e um terço, dois terços, um terço do Senado que havia sido eleito em 1982, e dois terços do Senado que havia sido eleito antes. Em 1986, quem é que se elege? É convocada uma constituinte votada pelo poder constituinte origem derivado? Ou seja, os deputados de 62, de 82, os senadores de 78, junto com o senador de 82, que era dois terços convocaram a Assembleia Nacional constituinte, e eu sou originário convocado por derivado. Aí, os juristas tiveram que encontrar, porque o processo histórico brasileiro não é assim, mas precisava ajustar o processo histórico brasileiro ao processo, digamos, aos paradigmas acadêmicos. e aí inventou-se o quê? Que isto foi um momento de ruptura. Quando o Congresso votou isso, houve a ruptura e aí surgiu a possibilidade de uma Assembleia constituinte. Não interessa isso. Não interessa o nome que se dê. Vamos respeitar o propósito, até o nome que quiser. E aí dizer, não, vocês são originários. Isso é irrelevante. O que é relevante é ter ciência do processo histórico e compreender, no caso do Ministério Público, de que o crescimento do Ministério Público naquele momento se deu fundamentalmente pela rejeição que se estabeleceu em relação ao ombudsman e a necessidade de você ter um organismo independente do executivo. Não vem com esta conversa de ser terceiro poder, quarto poder, só dá problema e não dá solução, porque a discussão é meramente de linguagem. É meramente de linguagem. Essas classificações são típicas. Nós temos um hábito horrível em decorrente da nossa formação judaico-cristã do realismo da linguagem. Significa que as palavras, o sentido das palavras vem das coisas. E aí vem o terrível pergunta. O que é o lápis? Aí a pessoa começa a descrever o lápis dizendo que o lápis é assim, assim, assado. O sentido da palavra lápis viria do fato. Então, nós apelidamos aquilo, vou dar um exemplo, vamos supor, nós dois saímos daqui, o nosso conselheiro faz uma, tem uma conduta X do lado de lá, nós voltamos para cá e dissemos para todos vocês, o seu fulano, eu digo, o seu fulano de talo é um cafajeste. Surpresa. Ele disse, não, não, não é cafajeste. Mas o que ele fez? Aí ele conta o que ele fez. Fez isso, 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 isso. Descreve a conduta real. depois passa para mim. E eu descrevo a conduta real absolutamente idêntica à descrição dele. Ou seja, não há divergência entre nós sobre o que houve no mundo. A divergência entre nós é a aplicação da palavra cafajeste. Ou eu estou aplicando a palavra cafajeste no sentido instrumental porque eu quero entrar no lugar dele, na função dele, quero que tirem para fora e eu entrar no lugar dele, o que é muito comum, ou não. Ou, não havendo essa má fé em relação a relação a essa conduta, a nossa conduta, a nossa divergência, a única divergência que eu tenho é que nós estamos usando a palavra cafajeste com regras de uso diversas. e isso nos introduz uma tolerância. O pior é quando você, por exemplo, no direito, para nós conseguirmos coincidir as nossas expressões jurídicas com esse nosso realismo linguístico que vem da posição judaico-estrã, nós precisamos criar um mundo e aí nós criamos um mundo jurídico. Aí o mundo jurídico é cheio de gente. Tem lá uma senhora muito gorda que não se move muito, chamada coisa julgada. Aí o senhor sai atrás de identificar a coisa julgada. E aí eu pergunto, aí surge aquela pergunta, mas qual é a essência da coisa? Eu descrevo o lápis e aí vocês concordam com a descrição dele, não concordam com a minha. Mas por que que a dele está certa e a minha é errada? E aí a resposta, é porque a definição dele conseguiu retratar, captar a essência da coisa. Quando você disser isso, é porque não está dizendo nada. Ou não é assim? Ou não é, ou quando há uns anos atrás, quando nós éramos estudantes e perguntava para o professor, por que que as coisas são assim? Por que que são assim? Aí o cara sentava atrás, fazia um ar, digamos, sério e dizia, porque é da natureza das coisas ser assim. E todo mundo ficava satisfeito, não ficava? Não disse nada. Então o que nós precisamos é não ter brigas por palavras. Vamos ter briga por fatos. Vamos ter construção de fatos. Bote o nome que quiserem. Hoje, por exemplo, a discussão direita e esquerda, é a mesma coisa. Ninguém sabe quem são esses personagens, mas são meramente instrumentais. Houve um tempo, há 10, 20 anos atrás, que ninguém era de direita, ou lembram-se disso? Não. No máximo centro-direita, no máximo centro-esquerda, no máximo centro-esquerda, e no máximo centro. Agora não. Agora começou a haver um discurso em que valoriza-se os conceitos aspas de direita, que ninguém sabe o que está dizendo, e acusa-se as esquerdas, que também não sabem o que estão fazendo. então, nós perdemos um tempo muito grande de discutirmos nomes e nominações, e não saímos atrás das causas. O que é fundamental em relação, portanto, à corrupção, e aí é uma contribuição que vocês podiam dar, considerando que vocês são ativos, não o poder judiciário, que é, aspas, digamos, inativo, nesse sentido, de identificar quais os estímulos da corrupção. Vamos modificar os estímulos, evidentemente, que surgirão outros. E esse é o processo evolutivo. Agora, não teremos contribuição nenhuma no sentido da construção do futuro, somente apenando. Porque apenando só cria medo. Nada mais. Não construiu, não constrói bom senso. É a mesma coisa que você discutir o negócio de dizer que, ah, o sujeito está de boa-fé. Quando é que alguém está de boa-fé? Tem como provar a boa-fé? Como é que você prova que o sujeito não está de boa-fé? Provando algum ato que induza estar de má-fé. Logo, a boa-fé é uma presunção. Para você derrubar a presunção, você tem que provar que está de má-fé. O ônus é de quem afirma. Não é assim? Você tem condição de dizer, não, eu estou de boa-fé. Você só diz que está de bagulha. Por que está de boa-fé? Não sabe. É a mesma coisa que no direito civil, que eu tenho uma implicância terrível no código civil com aquela história da boa-fé objetiva. Eu acho aqui uma coisa curiosíssima. A discussão que se torna em torno daquela boa-fé objetiva como se fosse uma coisa do mundo. E aí você sai atrás do personagem e começa a descrever o personagem por essa necessidade de que o significado das palavras para a nossa concepção equivocada vem das coisas. E se as coisas só sentem sentido, as palavras só terão sentido se tiverem coisas. E aí nós começamos a construir coisas. Os romanos é que foram sábios. Os gregos, para a justiça, eles tinham dois personagens, temes e de que. A de que é que tinha espada. A temes era da família e a outra era da espada. Os romanos juntaram tudo e estabeleceram, digamos, que a justiça ao fim e ao cabo está muito próxima da vingança. Ou não? Quando a pessoa diz fizeram justiça, significa normalmente que estava interessado na vingança. Agora, se nós ficarmos nessa conversa e não tivermos a capacidade de esquecer esse problema da linguagem e verificar em concreto e sem pretensões de gigantes. Porque nós gostamos muito, ao fim e ao cabo, de nós sermos heróis da nossa geração. Não é assim? Não, não vou fazer isso porque não vai dar certo. E depois... Sempre tem uma justificativa. Nós nunca somos culpados de nada. Ah, eu não sei inglês porque meu professor era um padre chato de inglês e eu não aprendi inglês. Ah, eu não sei matemática, eu era uma professora horrorosa. Você nunca é culpado disso tudo. Mas no momento que você apresentar uma solução de você ser herói do teu tempo, ah, você adora isso. Esquecendo, basicamente, que ao fim é o cabo. Pense um pouco. O herói nada mais é do que aquele que não teve tempo de fugir. Um saiu por aqui, conseguiu a porta aberta e foi embora. Não é herói. O outro foi bom. para lá, a porta estava fechada, não teve como sair, teve que morrer, virou herói. Mas a conduta era a mesma. Esse niilismo que eu estou trazendo a vocês é só para a gente ter a capacidade de construir um país e o futuro trabalhando em pequenas coisas. porque normalmente nós queremos fazer grandes coisas porque ao fim e ao cabo não queremos fazer coisa nenhuma. E nós vamos só construir isso e depois lá adiante alguém vai dizer que você bolou um grande projeto para conseguir tal coisa. Aí você vai vibrar com a versão, acaba sendo herói da versão e ao fim e ao cabo é convidado para falar para vocês. Obrigado. E, Lícia, deixando um pouquinho ainda nessa questão do passado e do presente, desse momento que a gente vive, e nós vimos também do senhor aqui paralelo, e vimos também isso lá na manifestação do deputado Ibsen, uma aula também de política, de tolerância, de momentos. eu achei que estava atrasado, depois eu achei que estava avançado, achei que não, e o senhor aqui também comentando, não conseguimos o conselho ali, anos à frente conseguimos, e muito de política, de dialogar e tal. E aí eu falo, o senhor que viveu essa época e está vivendo hoje aqui também, que falta para o... Oi, falta política? Falta política hoje ou não? Tempo de Ministério Público, tempo de atuação... Veja, vamos pegar uma situação concreta. O Ibsen foi objeto da maior maldade que se existiu. As razões pelas quais o Ibsen acabou sendo cassado na Câmara tinham razões políticas objetivas que aconteceram na época. Uma foi que na administração dele, ele havia cassado um deputado que havia vendido a sua carteira de identidade para um outro fazer transporte de droga. Esse deputado fazia parte de uma clã religiosa. A clã religiosa se opôs a ele. Falava-se à época que o Ibsen podia ser candidato a presidente da República, tendo em vista o fato dos resultados da presidente da Câmara. Coércia queria ser candidato a presidente da República. Os coercistas se opuseram ao Ibsen. Coisa boba essa terceira. Quando ele assumiu a presidência aumentou-se o número de deputados. Faltava gabinete e ele não conseguiu resolver o problema dos gabinetes com o atempo que se pretendia necessário. Então, você tinha um grupo que era contra ele porque não tinha resolvido o problema dos gabinetes. Eu estou falando sobre o mundo, esse é o fato. Bem, vem aquela, aquela, digamos, massacre de uma mídia opressiva. em relação a ele, eu me lembro de que quando foi o processo de cassação do Ibsen no plenário da Câmara, eu fui defender o Ibsen de veivais e tudo que era jeito, mas aí foi a parte do jogo. E o Mendes Ribeiro, o pai, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, pai do Jorginho, defendeu também o Ibsen, etc. Nós dois foram pedrejados, etc., mas fazia parte do desenho. Eu acho que a política se constrói com o tempo e no tempo. Ela não é algo abstrato, é o concreto. Hoje nós temos um fenômeno, um fenômeno que está posto, que se introduziu nas relações pessoais, que é o ódio e a intolerância. Eu estou certo, tudo errado. Eu sou bandido, tu é mocinho. Como se todos fossem santos. E aí, tu tem que encontrar um momento que isso possa derramar. É o que eu estou chamando a catarse. A catarse ou, digamos, a euforia. Porque se você não consegue construir nada num momento de euforia, que você vai errar, e num momento de catarse. Tem que deixar essas coisas acontecerem para depois você começar a construir o diálogo. vejam, falando objetivamente, se vocês olharem o processo eleitoral de 88, vão verificar que o atual governo, que o governo que virá possivelmente, não terá maioria na Câmara para ter o quórum de votação, que são os 347 deputados. Ele deve ter lá em torno de 310, uma coisa assim. A oposição, por sua vez, também não tem. E aqueles chamados independentes, que eu não sei por quanto tempo dura a independência, mas pelo menos afirmado agora, tem lá 115 parlamentares. A reforma política feita pela Câmara e pelo Senado foi ótima, quando estabeleceu duas condicionantes. Uma, de que os deputados sabem que na eleição de 2022 não tem coligação partidária. logo, não tem como apropriar-se do quociente eleitoral do outro partido. Segundo, a cláusula de desempenho, que não é cláusula de barreira, é cláusula de desempenho em que o partido que não fez 1,5% nessa eleição de votos ou que não tem eleito nove, oito deputados em cada um dos estados, em oito estados da federação, nove estados da federação, não tem como participar do fundo eleitoral nem da propaganda institucional gratuita. Isso o que é? Isso vai determinar que um deputado que se elegeu para um partido que não tem quociente eleitoral, que não conseguiu o quociente eleitoral, não conseguiu esse 1,5%, ele sabe que ele se elegeu porque houve uma coligação deste ano. Ou seja, ele tem um estímulo para agregar-se a outro partido. O que importa em ter um estímulo a reduzir a fragmentação de partidos. Porque é bobagem se dizer que você vai reduzir a participação de partidos proibindo a criação de partidos. Não existe isso. Você tem que criar mecanismos eleitorais que possam estimular a não fragmentação. Ora, se eu me eleger, me eleger porque o meu partido foi coligado e eu tenho clareza de que não vai haver coligação lá adiante, qual é o meu destino? Integrar no partido. Não estamos falando em fusões de partidos. Ou seja, funciona pelo estímulo do processo eleitoral, usando uma linguagem econômica, o mercado eleitoral é que está determinando quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver. Não é a lei que proíbe. Percebeu? Ou seja, a reforma foi inteligente. E mais, autoriza que os parlamentares, vejam, autoriza que os parlamentares que integram o partido que não tem, não compôs o desempenho eleitoral, que eles possam mudar de partido até o final da legislatura sem ônus nenhum. E aqueles que, embora tenham conseguido cumprir o quociente eleitoral, mas, conseguiram eleger nove deputados ou conseguiram os seus candidatos a ter mais de 1,5%, sabem que vão ter que enfrentar 2,5% ou 2% na eleição de 2022. Não é assim? Esses não podem trocar de partido. Mas aí, qual é o estímulo? Fusão de partidos. Ou seja, você tem mecanismos que produzem essa atualização. então eu acho claramente de que no caso específico do Ministério Público vocês têm uma enorme contribuição a dar que não seja exclusivamente a depunir. Porque não resolvendo os estímulos a punição vai continuar. Alguém gosta de fazer isso, tudo bem, não tem problema. Agora, a contribuição real para a construção futura de uma sociedade é examinar os estímulos. Por que que eu faço assim e por que que essas condutas se dão? Não resolve o problema com o mero discurso ético. O discurso ético é um discurso acadêmico, mas não é imposição de condutas. Para encerrar essa observação, tem um grande, foi um grande jornalista americano, o Merck Menken, Henry Louis Menken, que era de Boston, do jornal de Boston. E ele dizia o seguinte, quando perguntaram para ele sobre o que é consciência, normalmente nós atribuímos algumas decisões nossas, estou em paz com a minha consciência, agi de acordo com a minha consciência. E ele, cínicamente, dizia o seguinte, que a consciência nada mais é de que uma voz interior que nos adverte que pode ter alguém olhando. E aí nós não fazemos. Então, eu acho que vocês, principalmente do Conselho, poderiam pensar nesse tipo de situação, não pensando de que o Ministério Público foi criado para os seus membros, mas ele foi criado para a nação. e os membros têm que prestar contas à nação. Lembrando bem que se os membros não atenderem as finalidades estabelecidas nesse processo histórico, vão acabar sendo dispensáveis. E aí ninguém vai correr atrás para ajudar. Não é assim? Eu sei que muitos, alguns, querem destruir vocês em face das situações que foram postas nesses últimos anos. não adianta você tentar convencê-lo esse personagem de que não deve. Isso é discussão inútil. É uma perda de tempo. O que vocês precisam é mostrar a construção de futuro. E não achar que os resultados do cumprimento de uma atividade funcional e que leva a esse tipo de situação vai ser suficiente para se manter no futuro. Não vai. Ou seja, a manutenção da estrutura do Ministério Público tal qual está posta hoje depende do que vocês fizerem hoje e amanhã. E depois tem outra coisa. Ninguém vai agradecer nada. Não há agradecimento. Ah, muito obrigado. Não existe isso. Existe meramente superação histórica. Pronto. Aí a aceleração vai embora, volta. Aí eventualmente poderá ter um historiador que tenta descobrir lá as coisas daqui e dali. ou para falar mal ou para falar bem ou para não dizer nada. Alguma outra pergunta? Alguma outra? Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Doutor Jobim, nas discussões, inclusive... Um pouquinho só. Quem é você? Nelson Lacava. 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 Fui, inclusive, fiz a... Ah, foi o cara do telefone? Justamente. Não atendi o telefone. Eu liguei para ti para saber o horário quando atendi o telefone. Inclusive, eu estive na coordenação das coisas aí. É bom. E conversei bastante com o doutor Ferrão, com o doutor Ibis, e a gente queria... A ideia da mesa dos gaúchos era minha. Foi uma pena. A pergunta que ficou aqui, que eu gostaria que fosse enfatizada agora no final, assim, é sobre o doutor Ulisses. Como foi o dia a dia com ele naquela... Há 30 anos atrás? E se o doutor Ibis estivesse vivo hoje, o resultado do que foi a Constituição aí, com essas... Quase que sem emendas já, que visão ele teria da Constituição hoje? Bom, tu sabe que a tua pergunta final, vou começar por ela, eu tenho imensa dificuldade de responder. porque a minha formação é analítica. Eu fiz, estranhamente, eu fiz lógica matemática também. E o problema da sua pergunta é de que qualquer resposta que eu der é inverificável. Não vamos saber se é verdadeiro ou falso. Não é assim? É a mesma coisa se tu chegar num... num velório de um amigo teu e disser pra outro, olha, ele não teria morrido se tivesse se tratado com a empatia. Não adianta. Então, não tem como provar o contrário, logo, não tem como responder. Bem, o doutor Ulisses, o fundamental do Ulisses que estabeleceu naquele momento era a confiança. Ou seja, todo mundo confiava no Ulisses. E o Ulisses era, digamos, visceralmente político. Ele sabia fazer política no sentido do diálogo, da possibilidade de reduzir, digamos, os dissensos. A concepção do Ulisses era o seguinte, democracia não é a busca do consenso. A democracia é a administração do dissenso. Administra o dissenso superando os dissensos de agora, que serão esses consensos que superam os dissensos de agora, passam a ser novos dissensos e assim sucessivamente. Ou seja, a grande forma era a administração dos dissensos. E tinha coisas também curiosas. quando no final da Constituinte eu substituí o Mário Covas como líder do PMDB. O Mário Covas tinha entrado para o PSDB e saiu do MDB e eu acabei virando líder no final, no segundo turno. E aí teve um momento, uma sessão em que nós nos reunimos na casa do doutor Ulisses todos os dias de manhã, sete horas da manhã, o velho não dormia, e para discutir a sessão seguinte, ou seja, a sessão da tarde do dia. organizar a sessão. Porque tudo aquilo que a gente olha e vê aquela confusão de deputado correndo para um lado, tudo aquilo é organizado. Ou seja, a gente sabe o que está acontecendo. Aí, marcamos a sessão. Foi, iniciou, o doutor Ulisses começou com aquela história que sempre se faz com o que pinga fogo. Chama o fulano, se inscreveu lá, ele faz um discurso, saúda o chefe político que fez aniversário, refere o problema da estrada de rodagem do seu município que não está pronta, etc. Começa a fazer aquela coisa, mensagens para cá e para lá para sair na antiga Voz do Brasil, porque a Voz do Brasil era muito importante por isso, porque todo mundo ouvia naquela época a Voz do Brasil, então a Voz do Brasil era importante que você falasse, porque ela mencionava na sua base eleitoral. Bom, e aquilo continuou. Aí, em um determinado momento, eu notei que o doutor Ulisses virava-se o Paulo Afonso, que era o secretário-geral da mesa, e sabia tudo. e o Paulo Afonso e o Paulo Afonso dava um nome, no deputado ele ia dizer passo a palavra para o deputado fulano, para o constituinte fulano. O sujeito não tinha pedido a palavra, não tinha pedido nada, mas foi convocado e ia para lá para falar. Eram seis horas da tarde, o pessoal foi indo embora para os gabinetes. Aí eu subi de Soutor Ulisses, vamos votar? Desde as duas horas, quando começamos as duas horas, são cinco horas da tarde e não votamos nada. Aí ele olhou para mim, diz, ô Jobim, está vendo esse plenário aí? Claro, não está na hora de votar. Tá bom. Aí desço, passa um tempo, ele me chama de novo. Ô Jobim, chama o povo que está na hora de votar. Aí liga para os gabinetes e tal, demora meia hora, o quórum na época era 457, uma coisa assim, o número de constituintes. Senado e Câmara. Aí tinha lá uns 400, 380 no plenário, já tinha maioria absoluta e tal para votar. Bom, então vamos lá. Aí eu subi de novo, disse, doutor Ulisses, já podemos começar, temos 400 e poucos aqui, já dá para começar a votação. Bom, tá bom, tá bom começar. Aí eu vim, doutor Ulisses, que negócio é esse de ter hora para votar? Aí ele olhou para mim, ô Jobim, está vendo o plenário aí? Estou vendo, o plenário é confuso, não é? É. A pauta hoje é confusa, não é? Quando a pauta é confusa e o plenário é relativamente inconsistente, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Aí ele começou a votar, tinha um jeito do fundo do plenário que dizia assim, vamos votar! Alguém ia falar a favor ou contra, vamos votar, está na hora de votar, vamos votar! Digando aquele, em uma hora e quinze votando toda a pauta. Ou seja, isso que eu estou contando para vocês, ah, mas não devia ser assim. Não é que nós temos que julgar o mundo, nós temos que admitir o mundo como ele é e construir o mundo dessa forma, com as pessoas que têm. Observem, quando dava confusão, outra coisa que se fazia muito, para vocês terem ideia, vocês vão dizer, ah, mas isso é esperteza. Não, é forma de conduzir. Por exemplo, você tinha uma dificuldade, uma determinada matéria estava confusa, o acordo que tinha se feito antes com as lideranças estava começando a desgraçar. O que fazia o doutor Ulisses? Quando estava nessa posição, mandava entrar a televisão. Então, entrava. Naquela época, eram uns aparelhos enormes, tinha um negócio com lâmpadas. Então, entrava a televisão, aproximava a chegar aquilo, tudo que é deputado pulava para aparecer na televisão. Aquela confusão toda, aí o Lélio dizia, não é possível continuar, vamos suspender a sessão. Ele provocava o tumulto. E o pior é que essa máquina de televisão dele não tinha filme. Ele tinha mandado comprar uma sem filme, não tinha nada, era só para criar o problema e ter uma justificativa para suspender a sessão para assentar de novo e verificar quais são os entendimentos possíveis. Observem, o caso de vocês, do Ministério Público, foi um entendimento feito fora do plenário. A tal emenda de fusão foi assinada pelo que a gente chamava de direita e esquerda na época. O Plínio da Ruda Sampaio, que era o líder do PT, aprovava. O Bonifácio, que era da Arena, do PDS, aprovava. Mas como é que se construiu isso? Através de uma obra de concessões, de recíprocas concessões. É a mesma coisa que você pensar que o relator de um projeto na Câmara, ele não é relator de si mesmo. O relator é o relator da maioria. Ele tem que fazer um relatório que compra, digamos, que construa a maioria. E é um exemplo que eu costumo dar, que aconteceu. Havia uma disputa muito grande entre aquele que a gente chamava de direita e esquerda na constituinte, quando sobre o negócio do repouso semanal remunerado. A esquerda queria que fosse repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos domingos. O pessoal do Centrão, que era aquilo tido com direita, sustentava que não era isso. Que o repouso semanal deveria ser de acordo com convenção coletiva. a conversão é um acordo coletivo de trabalho. E não havia jeito. Nós estávamos sujeitos a não ter, no artigo 7º da Constituição, o repouso semanal remunerado, porque não tinha maioria nem para uma coisa nem para outra. Aí o doutor Ulisses chama o Antônio Brito e eu para tentar construir uma solução. Aí vai conversar. Conversa com o Plínio, que representava os sindicalistas. E aí, olha, o Plínio, não vai ter jeito. Se nós não encontrar uma saída, nós vamos ser responsáveis de não ter repouso semanal no artigo 7º. Uma coisa que vem desde a consolidação do trabalho de Getúlio. A gente diz, olha, Rubim, eu topo, mas precisa aparecer domingo. Se eu não aparecer domingo, eu vou apanhar. Eu não concordo com nada, mas temos que botar domingo. Tá bom. Vai falar com outro grupo. e aí conversa com eles e tal, que era aquele português do PF, Zé Lourenço. Zé Lourenço, cara, aí fala com o Zé Lourenço, e aí ele gritou, deixa que grite, fala, vocês querem construir isso, estão malucos? Depois que ele gritou bastante, despejou, digamos, a cabeça dele, aí diz ele, Zé, se eu não conseguir fazer isso, não vai ter artigo 7. É que não tem, é que não tem. Zé, pensa bem. Não, tá bom, o que que quer? O que que vocês acham indispensáveis? Não pode ser obrigatório, porque se for obrigatório, eu não concordo com nada. Aí o que que aconteceu? O Antônio Brito e eu redigimos, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ficou domingo, que a esquerda precisava. Eu preferencialmente que não dizia nada, porque todo adverbo de modo é transeunte, ele é maleável, mas servia o quê? Caiu o obrigatório, falando em lógica deontica, você desapareceu o modalizador obrigatório, se colocou algo que não era, que era facultativo, mas uma facultatividade agregada com a preferência, que o que que significa isso? Mas o que que aconteceu? Está lá no artigo 7º, esse artigo só foi aprovado porque se construiu essa fórmula que satisfaz. Então, o que que aconteceu? Votou, terminou a votação, a esquerda dizia, fomos vitoriosos, ganhamos, está aqui, era o domingo, papapá, papapá, a direita do Zé Lourenço, o que que dizia? Ganhamos, não é obrigatório. Pronto, satisfazer as duas partes, resolveu o problema e avançamos. É assim que tem que fazer. Agora, se eu tomasse uma posição de devia ser A ou B, não construir a solução. E é isso que nós temos que fazer. Ou seja, é difícil porque, porque, nesse processo, tem um problema. Hoje, esse assunto meio que perdeu a qualificação por causa dos exames médicos, mas na Câmara e no Congresso e nas situações políticas, é o único local em que se reivindica a paternidade. O autor reivindica a paternidade. Paternidade, nas outras, as pessoas fogem, mas aqui, no caso, reivindica a paternidade. E você tem que criar mecanismos de criar a paternidade. Em várias, várias coisas, você vai conversar com alguém para tentar resolver um determinado problema, você tem a solução, agora, se você levar a solução, ele não vai concordar. Então, você tem que começar a estabelecer as premissas que levem aquilo. Aí, de repente, o caso, ah, está resolvido, vamos fazer assim, eu topo, que era aquilo que você queria. Pronto. Agora, tu não, pai, pai é ele. É uma questão só de habilidade, e aí você precisa ter paciência para isso. E a paciência decorre, isso é possível tendo solidariedade. E você não constrói solidariedade com outras coisas, se não esse tipo de situação. Por exemplo, Fernando Henrique e o Lula faziam também, a Dilma não, mas o Fernando fazia. Tinha uma, lá no Alvorada tem um cinema no subsolo, uma sala de projeção muito bonita, etc, lá umas 60 pessoas. Aí, o que a gente fazia? Tinha problemas, conseguíamos lá um filme para fazer um lançamento do filme no palácio. Vinha, convidava os artistas, os diretores do filme, etc. Eu me lembro de um caso daquele filme Olga, que foi um filme, a mulher do Prestes. Aí, o Fernando diz assim, diz, olha, eu era ministro da justiça, Jorim, vamos convidar, mas agora, nada de convidar amigos, só vamos convidar amigos e sobrar espaço. Tá bom. Agora, tem que vir o casal. Na época, tinha duas ou três mulheres que eram deputadas, o resto tudo era homem. Tem que vir o casal. Se algum, se oferecer e não trouxer a mulher, não convida. Diz que não dá. Tá bom. Aí, chama o pessoal. O que que era? Era um filme, estavam lá os artistas, todo mundo tirava, na época, não se chamava selfies, nem tinha. Aí, tinha um fotógrafo do palácio que tinha a fotografia com a autora do cinema, não sei o quê, etc. O Fernando derramava charme para todo mundo, circulava com todo mundo, tinha lá uns 60, 80, tinha mais, mais do que a capacidade do ambiente lá, mas tinham as 100 pessoas. E aí, tinha um jantar, não sei o quê mais, terminava aquilo, e ficava todo mundo solidário. O que que acontecia? Quando um deputado pretendia romper com o governo, quem era a primeira objeção? Tu não vai fazer isso com ele. Foi de uma gentileza incrível. Nós até tiramos uma fotografia com a artista, que era a Mônica, essa, o Morgado. Ah, não, ah, não, tu não vai fazer isso. É isso que acontecia, era assim. O Lula fazia isso com aqueles negócios da Granja do Torto, com aquelas procissões da Granja do Torto. isso funciona. Por quê? Você criava solidariedade, você rompia o ódio. Não significava que você estivesse comprando alguém, no sentido de, olha, vou conseguir, não, não. Você viabilizava sentar na mesa. Porque a condição para sentar na mesa também é essa. Ou seja, a pessoa ter recíproca confiança. E outra condição para sentar na mesa é o interlocutor teu saber que tu tem poder decisório. Porque se vocês mandarem o presidente de uma associação X que não tem poder decisório, sentar na mesa vai ser tudo uma confusão e não sentar na mesa. Para encerrar, eu estou indo longe, eu tenho que viajar. No problema da Constituição, em relação ao poder judiciário, havia uma divergência imensa entre a MP, a AJUF e a ANAMATRA, que tinham, eles tinham, digamos, eles não tinham negociado entre si uma agenda comum. Cada um tinha a sua agenda. E depois que, como cada presidente queria mostrar o seu trabalho para os seus, para os seus juízes, os seus associados, ele não integrava com os outros. Aí chegava no teu gabinete, entregavam um projeto. Um projeto da ANAMATRA, isso e tal, justificava. Aí você botava na mesa. Dali num dia, dois dias, depois vinha o senhor da AJUF com um projeto diferente do outro. E depois vinha um terceiro, que era o projeto da MB. Parlamentar não arbitra divergências. Aí o que a gente fazia? Jogava no lixo e dizia, bom, deixa eles primeiro se entenderem. por que eu vou arbitrar a divergência da ANAMATRA com a MB? Não tem sentido. Porque, entendeste? E as pessoas não querem arbitrar entre si porque querem disputar a liderança global do seu conjunto. Não funciona. Talvez alguns de vocês, com isso que eu estou dizendo, lembrem de fatos concretos que apresentam esse desenho. Muito obrigado a todos. desculpe a conversa afiada, mas valeu a pena. Obrigado. Agradecer aqui a todos. E, ministro, pedi, um minutinho, está começando a servir um lanche ali, mas tem uns estudantes que gostariam de tirar uma foto com o senhor. É possível? Aqui embaixo? Vamos. E chegamos ao final do evento Diálogo Cidadão. Convidamos a todos os presentes para o Coffee Break que estará servido no hall de entrada deste auditório. agradecemos às senhoras e aos senhores uma honrosa presença e desejamos a todos uma ótima noite. Obrigada. Obrigada. Obrigado.